Amores de minha vida, bem-vindos de novo ao nosso canal Formato Diferente, né? Tô super feliz com essa nossa nova temporada. Dessa vez o Vini tá filmando a gente. Dá oi, Vini! Oi, gente! Então a gente vai poder conversar muito mais, vou poder mexer muito mais em utensílios. Vini vai representar vocês e a dúvida de vocês, ele vai conversando comigo. E a receitinha de hoje é mais do que imperdível. A gente vai fazer um brigadeiro de cheesecake delicioso, recheado com morango. E ao final do vídeo tem sugestão de preço de venda e validade pra quem quer vender. A gente já começa! Bora começar então, pessoal. Vale lembrar que o rendimento não são brigadeiros tão pequenos, tá bom? Aproximadamente aí 10 brigadeiros, tá certo? Pra começar, muito, muito, muito simples. Vamos colocar tudo em uma panela. Eu tenho aqui uma lata de leite condensado. Eu vou juntar ainda 50 gramas de cream cheese. E também 2 colheres de sopa de manteiga. A gente vai então levar essa nossa panela pro fogo baixo. O brigadeiro se faz sempre em fogo baixo. E nós vamos misturando até obter um brigadeiro ponto de enrolar. É muito importante que você utilize uma espátula ou algum utensílio que você raspe por completo o fundo da panela. Por exemplo, uma colher de pau, você não consegue raspar 100%, né? Então essa minha de silicone é uma ótima dica. Ou um fuê de silicone muito bom também. E quando que você sabe que o seu brigadeiro está no ponto? Quando ele, além de descolar das laterais e do fundo, você inclinar um pouquinho a panela e ele descolar por completo. Nesse momento já pode passar pra um prato e cobrir com um plástico pra que o seu brigadeiro esfrie. Por que é que a gente cobre com um plástico? Pra que não se forme nenhuma película indesejada enquanto o nosso brigadeiro esfria. Outra coisa muito importante. Vocês me perguntam, Gabi, posso colocar o brigadeiro na geladeira pra esfriar? Até pode, pessoal. Só que se lembra de tirar o brigadeiro meia horinha antes de você moldar. Porque assim ele já suou tudo que ele tinha que suar. Mas, enfim, a gente vai deixar aqui em temperatura ambiente. Enquanto isso nós vamos bater mais ou menos aí meio pacote de bolacha, biscoito. Qual o certo, Vinícius? Ah, eu acho que é bolacha. Bolacha? Briguem com ele, que eu sei que tem muita gente que fala biscoito. Do tipo maisena ou pode ser de leite, leite maltado. A gente vai colocar no liquidificador e vamos bater até virar pó. Som na caixa, editoras, que agora é barulho. Depois que seu brigadeiro esfriar, a gente vai então retirar o plástico e pegar colheradas desse brigadeiro. A gente primeiro faz bolinhas, depois a gente faz disquinhos. Colocamos, então, dentro de cada disco um pouquinho de geleia de morango ou geleia de frutas vermelhas. A geleia, pessoal, vocês podem comprar pronta. Eu coloquei um saquinho pra facilitar. Ou vocês podem fazer uma geleia caseira que seu brigadeiro vai ficar ainda mais gostoso. Colocou o recheio, boleia novamente e vamos empanar nas migalhas de biscoito bolacha. Amores de minha vida, e o resultado final tá aí na tela pra vocês. A coisa mais linda, esses nossos brigadeiros. Já deixa seu like, compartilha esse vídeo pra que mais pessoas possam ver essa doçura. Já comenta se você gostou do novo formato. Se você achou o Vinícius simpático, né, Vinícius? Por favor, diz que sim. E olha só, como prometido pra vocês, eu vou passar a validade e sugestão de preço de venda. Antes, só aquele beijo pra quem fez a nossa receitinha. Que é pra Sônia, dessa vez, que fez o nosso estrogonofe de camarão. Que fez parte da nossa série Jantinha de Sexta. Toda sexta-feira, nos nossos stories, tem uma jantinha. Então já segue a gente no Insta. Se fizer, só postar foto, tá? Marca a hashtag Cozinha do Bom Gosto na legenda e o arroba Cozinha do Bom Gosto na foto. Sem mais delongas, por quanto a gente pode vender, Gabi? Eu venderia por R$4,50 esse brigadeiro gourmet. Quem tá assistindo pelo nosso YouTube, pode clicar no nosso vídeo de como precificar doces e ovos de Páscoa. Que eu te ensino a calcular direitinho. E a validade, validade, meus amores, no máximo, no máximo, 3 dias na geladeira fechado. Por hoje é isso, meus amores. Super, super, super obrigada pela sua companhia deliciosa. E até uma próxima, se Deus quiser. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho